Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, a todos que nos assistem, uma boa tarde. Antes de iniciar a nossa fala, parabenizar a Polícia Militar do Estado de São Paulo, na figura dos policiais militares do 1º BAEP em Campinas, os policiais da Rádio Patrulha, da ROCAM, que como foi mostrado aqui no vídeo pelo deputado Gil Diniz, o acompanhamento, o cerco policial que foi feito na data de ontem, mostrou o risco de vida que corre os nossos policiais no enfrentamento ao crime no Estado de São Paulo. E mesmo ganhando um salário de miséria, eles arriscam as suas vidas, arriscam não retornar ao seio da sua família para defender o cidadão de bem e aplicar a lei. Nas imagens, é bem claro, um ladrão com uma pistola em punho enfrentou a equipe do BAEP, todos viram o número de policiais militares envolvidos no cerco e isso hoje não intimida o criminoso. Aí fica a nossa dúvida aí em relação à fala dos defensores, dos criminosos que querem cobrar da polícia militar e o pior é que a polícia militar aceita essa cobrança absurda de queda da letalidade, da morte de criminosos. Os senhores especialistas então que combinem com o ladrão para que ele não impunha uma arma e não atire na polícia. Como que o policial vai diminuir letalidade tomando tiro na rua? É impossível isso. Eu participei de várias trocas de tiro e nenhuma delas eu tive condição de evitar o confronto, porque é sempre uma opção do ladrão, do criminoso que impunha a arma. Então, senhores defensores aí dos direitos humanos, que não é o direito dos humanos, é o direito dos bandidos, combine com esse criminoso aí para que ele não impunha uma pistola e não atire no policial. Porque qual será a atitude e a postura do policial diante de uma situação daquela? E nas imagens os senhores acompanham. A própria população que está fazendo a gravação fala na filmagem. Ele está com a arma na mão, ele está com a arma na mão. É essa a rotina dos nossos policiais militares, que ganham uma miséria e foram enganados pelo governador João Dória. Quero também citar aqui o nosso posicionamento em relação ao projeto de lei 529, que foi mais uma demonstração de desrespeito aos deputados estaduais da nossa Assembleia Legislativa e principalmente ao povo de São Paulo. O deputado que representa o povo de São Paulo aqui e não é capacho do governador, num projeto desse aqui vota não e demonstra a sua representatividade votando não. Porque é um desrespeito fora do comum, onde já se viu um projeto de lei com uma complexidade dessa, que aumenta impostos ao povo de São Paulo, extingue, acaba com serviços essenciais. Nós não recebermos um representante do Palácio dos Bandeirantes aqui para nos explicar cada parágrafo, cada artigo desse projeto de lei, mostrando quais são os propósitos, os objetivos, as contrapartidas para o povo de São Paulo que deixará de ter serviços essenciais que hoje são prestados pelo governo. Na verdade, prestados de forma, mal e porcamente prestado ao povo de São Paulo. Que nas nossas rondas de fiscalização nós constatamos isso. A ausência do governo em relação à prestação de serviços ao povo do Estado de São Paulo. E nós continuamos as nossas fiscalizações acompanhando aí esse gasto absurdo e descontrolado, desenfreado do dinheiro público. Essa semana o Ministério Público de Contas cobrou do governo do Estado de São Paulo explicações sobre a compra de máscaras, 17 milhões de máscaras descartáveis, que foi comprada de uma representante chinesa de Nomilec, aqui no Estado de São Paulo. Uma compra no valor de 67 milhões. 67 milhões. Um preço absurdo, pago por máscaras descartáveis, vindas da China. 17 milhões de máscaras. Aí eu pergunto, o policial militar, os policiais militares que estão trabalhando aqui, o exemplo mais próximo. Sabe de onde saem as máscaras descartáveis que os nossos policiais no Estado de São Paulo usam? Sai do bolso deles. Eles que compram as máscaras. E está aqui, 67 milhões que o Estado comprou, sem licitação, de 17 milhões de máscaras. Aí resta aí a explicação do governo do Estado de São Paulo ao Ministério Público de Contas e a nós, parlamentares que somos fiscalizadores, e ao povo de São Paulo. Essa semana, descarregaram lá no Hospital Geral de Guaianazes, 24 mil aventais. Não tinha lugar para comprar. Tiveram que pegar um monte e levar, não sei para onde, que ninguém sabe para onde foi. 24 mil aventais. O custo de 29 milhões. Também sem licitação. E o impressionante, uma coincidência, os aventais também foram comprados de uma empresa, a Vitadini, que fica no Bom Retiro, os proprietários são chineses. Será que é uma coincidência? Isso daí? Estamos acompanhando e fiscalizando. O desrespeito ultrapassou a fronteira do absurdo. Hoje foi anunciado o fechamento do hospital de campanha aqui do Ibirapuera. Amanhã vai ter a alta o último paciente. Que Deus o abençoe e o proteja. No entanto, foi um hospital de campanha, onde se gastou mais de 60 milhões. O hospital permaneceu aberto por cinco meses. Por cinco meses, mais de 60 milhões. Ou seja, atendeu uma média de 3.200 pacientes. Quanto custou cada paciente, nesses cinco meses, por mais de 60 milhões? Cada paciente custou 20 mil reais para o governo. É aceitável isso? É totalmente incoerente. agride a lei e agride o nosso senso. Nós precisamos de explicações. Nós precisamos de responsabilização. Alguém tem que responder por esses atos. Que Deus abençoe o povo de São Paulo. Que Deus abençoe o povo de São Paulo.